Aqui estamos por cá, aqui estamos tudo reunidos para já já soltar Aqui no sítio Sítio reachim dos Bernardo aqui, pega de boi do nosso amigo Tom Tom Aqui estamos reunidos aqui, prontos para soltar o lugar já já E aí, filma aqui nós Olha ele Liberação do saqueiro Olha a liberação do saqueiro aqui Olha a liberação do saqueiro